Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o preparo básico do guisado. Eu vou usar aqui meio quilo de guisado ou carne moída, duas colheres de óleo, uma cebola, três dentes de alho, meio pimentão, dois tomates sem pele, tempero verde, tudo picado, sal e mais um tablete de tempero pronto para carne. Se você quiser usar, é claro. Então, depois de colocar as duas colheres de óleo, a cebola, o pimentão e o alho, nós vamos dar uma douradinha aqui. Eu sempre cozinho com pouco óleo, tá? Se você quiser colocar mais, você coloca. E vamos acrescentar, então, agora a carne moída. Mesmo que ela esteja congelada, é dessa maneira também que eu faço, tá? Nós vamos ir mexendo aqui, desprendendo ela, para que fique bem soltinha, nem uma bolotinha. Esse vídeo é interessante, porque eu já vi muita gente fazendo o guisado, largando o guisado dentro da panela, tapando a panela e aquilo lá virou numa água cera só, virou numas bolotas imensas, tá? Então, assim o guisado fica soltinho, totalmente soltinho. Dá para comer com arroz, com macarrão. Se você quiser fazer lasanha, também pode fazer, só que tem que ir acrescentar mais tomates, mais molho de tomate, etc e tal. Então, aqui tem que estar sempre mexendo com carinho, com amor. Sabe, né? Que esse é o segredo da cozinha, amor. Enquanto ela não se soltar totalmente, eu não paro de mexer. Olha que maravilha que já está, ó. Vou procurar se tem ainda alguma bolotinha, desmanchar. Agora eu vou fechar um pouquinho a panela, para deixar cozinhar, uns três minutos. Depois eu retiro, eu vou agora colocar o sal e o tabletinho de tempero pronto próprio para a carne. Vou acrescentar agora dois tomates picados, sem pele, para que não fique aquele espiapinho do tomate. E vou tapar para deixar cozinhar o tomate. Nós vamos experimentar se está bom, né? Tudo bom, tudo muito bom. Eu vou servir depois com o macarrão, mas lembrando que se você quiser fazer esse guisado. Para pastel, você tem que tirar mais o molho, tá? Tirar um pouco do molho. Para lasanha, tem que acrescentar mais molho. Para macarrão, pode colocar um pouco mais de molho também, ou fazer assim. Isso vai do critério de cada um, mas isso aqui é o preparo básico. Eu coloquei o tempero verde, vou desligar a panela e vou servir, certo? Então, bom apetite e se inscreva aqui no canal Comida Boa e Comida Saudável. E hoje foi mais uma receita de Comida Boa. Beijos! E hoje foi mais uma receita de Comida Boa. E hoje foi mais uma receita de Comida Boa. E hoje foi mais uma receita de Comida Boa e Comida Boa. E hoje foi mais uma receita de Comida Boa. E hoje foi mais uma receita de Comida Boa e Comida Boa. E hoje foi mais uma receita de Comida Boa e Comida Boa. E hoje foi mais uma receita de Comida Boa e Comida Boa. E hoje foi mais uma receita de Comida Boa e Comida Boa. E hoje foi mais uma receita de Comida Boa e Comida Boa e Comida Boa. E hoje foi mais uma receita de Comida Boa e Comida Boa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma